Ireni Alô? Alô? Oi, Dona Jana Aqui quem fala é Irene Meu nome é Irene Na verdade eu estou ligando porque uma amiga minha pediu Entendeu? Ela parece em apuros Não sei Uma amiga, né? Nossa, mulher boa Já sacou total que não era minha amiga Pois é, é uma amiga minha Ela ficou com medo de ligar e eu estou ligando no lugar dela Será que dá pra você ver aqui? Tá, tá Então tá Nossa Senti enfermeza total Na Dona Jana Essa mulher boa, hein? Nossa gente, senti enfermeza total Nessa mulher Nossa Amor O que que a Irene queria, hein? Não sei, Laura Falou rápido Não entendi o que ela falou Estava acelerada demais Não sei Falou do Beto Eu vi o Beto com outra mulher Não entendi Que isso? Beto com outra mulher? Peraí, vou ter que ligar pra Irene, amor Não, não posso deixar minha amiga nessa situação? Agora você não vai ligar pra ela Eu vou ligar rapidinho Não, Clara, senta aí É rapidinho Não, Clara, a gente tá aqui meditando Eu tenho que ligar Você entende isso? É rapidinho Você não vai ligar pra ela agora Não faz isso, Clara É rapidinho Clarinha Amiga, vem pra cá agora, pelo amor de Deus Irene O que que houve? Tô perdida Dei perda total em mim hoje Parei tudo, sentei no bar, tô pra beber no chope Quê? Amiga Amiga, eu preciso que você faça um favor pra mim Muito urgente e sério Eu preciso que você siga o Beto pela rua Tipo, detetive Segui mesmo Ele tá aqui pelo Leblon Andando com uma loura de cabelo curto Clarinha Não é uma loura normal não, amiga É uma loura de cabelo curto e barriga sarada Caramba, amiga Amiga, vem pra cá Faz isso por mim, por favor Ai, meu Deus Pra onde você quer que eu vá? Você vai ter do Beto pra mim? Clara Amiga, cadê você? Tô aqui, na portaria dele Amiga, pelo amor de Deus Eu não posso conviver com essa angústia A coisa tá matando o meu peito Amiga, sabe o que acontece? Eu não vi um beijo Tá vendo? Tá vendo? Ó, mais uma aí Traída pelo namorado, ó Não, olha só Olha só Meu namorado não me trai não O que que é? Você foi traída Agora ele tá com esse mega recalque aí Achando que todo homem trai Pô, o que que é isso? Olha a cara da maluca Cara de desesperada Gente que não tem centro Pera aí, meu amor Meu amor Todo homem trai sim, tá? Amiga, olha só Eu acho que... Eu não sei Eu vou fazer uma amizade aqui agora Vem cá Vocês acham que... Todo homem trai? Irene Irene Olha só se eu vou ficar aqui Mais um pouco, Irene Eu tenho que trabalhar Irene Você tá aqui, Irene Eu tenho que me desconder Pera aí Alô? Oi? Amiga, vai atrás dele, né? Não, eu vou sim Boa, pô Tô te falando Eu vou resolver umas coisinhas aqui e depois eu faço isso aí Tá bom Deixa de ser boba, vai Não, eu tô te falando Eu vou passar aí É que eu... É que eu... Peguei meu namorado hoje com uma loura Gente... Pode acabar no curto? Sim ou... Cumprir... Gente, que diferença que você faz Faz total Faz total diferença Você me entendeu Faz total, cabelo curto Faz total diferença Prazer, Irene 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 Não Tá tudo sob controle Ele saiu Virou a esquina Vai atrás dele, né? Clara Sai, Irene Meu porra Pera aí Clarinha Clara Cadê essa maluca? Agora eu não consigo falar com essa maluca Olha só É... Sem que eu queria ser venenosa Mas já sendo um pouco Essa sua amiga e ele Será que não tem nada? Os dois Na boa Vocês estão viajando Clara Clara Você tá uma coisa, né? Esse negócio de malhar não para, né? Tá com a mulher Tá com a mulher Tá com a mulher Mulher Loura É louro sim Loura Loura Mulher loura Que cabelo curto? Tem cabelo curtinho Para com isso Para com isso Minha gostosa Ai, Irene Não sei Ela parece mais velha Irene Ele tá abraçando ela agora Saindo Vai atrás dele então, né? Clara Clara Pelo amor de Deus, amiga É Tem uma coisa para te falar O que que foi, Clara? E o Beto também Jornalora Não Pior Pior? Pior? O que que pode ser pior, Clara? Perdi o Beto Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito, Clara Ai Amiga, lezada Perdeu o Beto de vista Amiga, eu não acredito que você fez um negócio desse Olha Por que que você não faz o seguinte? Liga o Beto e conversa com ele, Pô? Pergunta Onde é que ele tá? Não, mas são as mulheres adultas, né? Conversar com o homem agora, diálogo com o homem Você é louca Ai, gente Tem desculpa, mas olha só Pelo amor de Deus Eu tô Eu tô Eu tô num momento muito meu Eu não tô conseguindo agora conviver com diabinho, anjinho Ao mesmo tempo na minha cabeça Desculpa Pois eu preciso ficar sozinha Nossa A educação te mandou um beijo Você tá traída mesmo, né? Calma Quem tem que se tratar é você daqui a pouco Pô Ele quer ficar na bela, deixa Ele quer ficar na bela, uó A gente tá aqui dando força pra ela Emanando energia pra ela Ah, você não acabou não, hein? Mas quem vai saber agora se Beto tava com a loura? Clara Clara Ai, meu Deus Além de lesado, perdeu o Beto Me perdeu Não atendi o telefone Clara Acabou de chegar de viagem com esse cabelo novo, hein? Que isso, amor? Gostei Irene! Achei, Irene! E aí, amiga? E aí? Ih, não tá sozinho, não Alô? Tá com uma moreninha Conversando Morena? Morena? Que isso, Clarinha? Uma loura, uma morena? Caralho! Eu tô com um chifre pro estudo que eu decoro na minha cabeça Não sei Mas tem mó feitão Vem que é silicone Sei lá se é silicone, Irene! Clarinha, olha só Vamos combinar uma coisa É silicone, tá? Ponto final É silicone Vamos lá Vamos lá Ele saiu Ih, peraí, 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 peraí Que eu vou Já saí Oi, amiga Fica tomando um açaí sozinho Para tudo! O Beto tomando um açaí? Tô chocada, Clarinha Beto odeia açaí, Clarinha Beto nunca tomou açaí na vida Isso já é influência na mulher loura De cabelo curto Safo, velho Na boca de Deus, Irene Que neurose Peraí, ele conheceu uma mulher hoje Amiga, mulher muda a cabeça de homem O Beto está influenciado Tá rolando uma relação, amiga Cara, ele tá tomando açaí Porque ela deve tomar açaí também Você entende a gravidade do problema? Tô muito chocada, cara Peraí, Irene Chega, cara Chega Chega, você vai ficar sozinha nessa sensação neurosa Eu vou trabalhar Eu tenho que trabalhar Amigo, olha só Tem umas loucas aqui na minha cabeça Eu preciso muito de uma amiga de verdade Passa aqui, amiga, por favor Tá bom Vou encontrar com você Mas não chega Porque você vai me liberar Tem que trabalhar Tá Tá bom Beijo Segura aí que eu tô chegando Tá bom, só você Ai, tchau Ai, caralho O cara já tá tomando açaí, cara Tive fazendo um programa da outra já Tô chocada Tchau